Beleza? Começamos? Eu acho que sim. Bom, eu tô fazendo esse vídeo meio que se intro, sem nada, eu sei, né? Mas só que... é porque, pra quem não sabe, né? Tipo... é... esse vídeo que eu vou estar enviando, digamos assim, no amanhã, no dia que eu vou estar gravando, deixa eu ver o dia que é, por exemplo, hoje eu tô gravando dia 3, só que amanhã, no dia 4, eu não vou estar aqui por muito tempo, né? Porque eu vou, assim, eu vou dormir em outro lugar, para, assim, depois viajar, né? Porque, pra quem não sabe, eu vou viajar em um lugar que... depois eu contarei, né? Que eu vou viajar em um lugar, né? Que eu não vou revelar o nome, né? Aí, tipo, assim, eu vou viajar, vou ficar por uma semana lá, aí eu vou lá só curtir, véi. Se eu vier, eu vou publicar umas fotos lá no... na comunidade, lá no YouTube, e é só acompanhar. Então é isso que eu tenho que dizer. Eu espero que aproveitem. Fui!